Daqui a pouquinho, você vai ver aqui no Primeira Hora, o exato instante em que um cidadão é atropelado no meio da rua. Foi lá em Cascavel, mas a gente vai mostrar aqui porque a gente sabe que isso acontece aqui. Dois carros nitidamente apostando racha, nitidamente pela imagem. Um deles acertou um pedestre no meio da rua que o cara voou por baixo uns 3 metros de altura. Por baixo uns 3 metros de altura ali, né Cátria? Foi e acabou perdendo a vida, Gil. Daqui a pouco, nós temos o exato flagrante em que esse homem foi atropelado. Uma das principais avenidas da cidade. 7h25, você que tem o hábito aí de apostar racha, sabe que isso vai agravar o crime, né? Vai agravar o crime. Porque o delegado pode entender que esse homicídio que ocorreu aí não foi um homicídio culposo, aquele que não tem intenção de matar. Porque quando você sai para apostar racha, pode ser um dólar eventual. E daí, meu irmão, quando é doloso, a borrachada toca bem diferente, bem diferente. Foi um homem que morreu atropelado, foi na manhã de domingo na Avenida Brasil, lá em Cascavel. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que esse pedestre foi arremessado. Deem uma olhada. Uma imagem ali do estabelecimento, o homem cai. Cai, dois carros aparecem correndo lado a lado. Quer ver só? Vamos mostrar novamente essa imagem. Já mostrou, já vai repetir daqui a pouco. Vamos voltar com ela, quer ver só? Daqui a pouquinho, mostra dois carros vindo lado a lado pela Avenida Brasil em Cascavel, quando esse homem que tenta atravessar, ele acaba morrendo, gente. A Avenida Brasil em Cascavel. A Avenida Brasil em Cascavel. A Avenida Brasil em Cascavel, você conhece lá, né? É a Avenida, é a principal avenida. Esse é o carro, é um vectra branco. Olha só. E agora, quer ver, você vai ver os dois carros chegando no canto superior do vídeo. Preste atenção. Dois carros vão passar. Olha lá, os dois carros, olha o pedestre. Cai no meio da rua. Reginaldo Pereira, corte de 56 anos. Ele foi arremessado, como a gente viu, e ele morreu no local. O veículo vectra que o atingiu fugiu sem prestar socorro. Mas com as imagens e informações de testemunhas, a polícia militar encontrou esse veículo e recolheu. Estava na casa do irmão do suposto motorista, que seria um homem de 26 anos, que, segundo pessoas conhecidas, ele estava acompanhado dos filhos no momento do atropelamento. Ainda falta encontrar o Clio, que estava junto no momento do atropelamento. Pessoas que viram tudo disseram que os dois carros, com certeza, participavam de um racha. Só que isso ainda vai ser investigado pela polícia. Tchau, tchau.